Antes de assumir a liderança da ICI, foi o presidente, sou do Walmart.com, nos Estados Unidos e na América Latina, e também com o fundador de CEO do TEC, o maior portagem perpétuo da América Latina. Júlio é investidor e fundador de startups de tecnologia, tanto no Vale quanto no Brasil. No início de sua carreira, se tornou o primeiro representante do Facebook no Brasil, liderando os esforços de crescimento para a empresa da região. Eles deixam o Face para fundar o Peixe Urbano, na época, a maior empresa de serviços locais online da América Latina, levando-a para mais de 1.200 funcionários em oito países. Júlio se graduou pela Universidade de Stanford com o MBA. Então, por favor, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês hoje também pela participação. Acho que vai ser um bom bate-papo do Alhosa e transformação digital. Eu tentei dividir um pouco a nossa conversa em três partes. Acho que a primeira é tentar falar bastante de cultura e mudança organizacional, que acho que vai ser bem interessante. Depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhes sobre varejo, e-commerce, uma coisa mais setorial. E no final vamos tentar falar um pouco mais de Brasil e tendências para frente, tá? Mas aí a gente vai deixar também uns dez minutinhos para perguntas. Eu vou ficar de olho aqui no iPad para poder moderar bem isso. Vou começar só com o aquecimento aqui. Queria ler uma coisa muito interessante que eu li na internet, de um investidor chamado Alex Rampell. Escrever uma coisa no blog dele que fala, The battle between every startup and incumbent comes down to whether the startup gets distribution before the incumbent gets innovation. Queria ver só se vocês concordam com isso, e se de fato é um grande desafio, vocês que já tiveram grandes empresas tentando inovar, e hoje, Fernando, você que já teve duas startups, tanto no Terra Lá Trás e agora no Ipsi, ver o quanto que isso é verdade, como que vocês, como incumbents, conseguem get innovation antes de startups get distribution? Boa tarde, todo mundo. Primeiro, obrigado por estar aqui hoje. Esse lugar, se vocês ainda não tiveram a chance de conhecer o Computer History Museum, façam uma turma, é sensacional esse lugar. Isso vindo de um cara que é geek, preciso deixar esse disclaimer bem claro. Eu adoro ver os meus computadores, eu vejo cada vez que eu venho que eu sou membro do museu e é sensacional. Então, invistam um minutinho para estar lá, é um lugar muito especial, que conta muito a história do que a gente vai falar hoje, conta a história do Silicon Valley, conta a história dessas startups que realmente mudaram o mundo. E eu acho que o grande desafio para as grandes empresas justamente é, you know, essa inovação que acontece ao redor delas e como capturar no início. E eu acho que as startups, obviamente, porque são muito mais ágeis, são mais rápidas, não tem nada a perder, elas conseguem entrar muito mais rápido e entrar de cabeça. Além disso, tem toda a parte criativa, a parte da inovação, a parte da genialidade que muitas das startups trazem. E essa região que a gente está aqui hoje, o Silicon Valley, é uma região muito especial que conta essa história. Então, eu acho que tem esse mérito também dos fundadores das startups verem a coisa antes e entrarem antes. E elas conseguem ir muito rápido, porque talvez elas nunca deixem de fazer o que elas fazem de melhor, que está muito conectado com os consumidores, muito conectado com as pessoas e darem para elas o que elas sempre querem, né? Mais inovação, mais produto e um serviço sensacional. Então, eu acho que, para o Silicon Valley, sempre é muito difícil você chegar nesse momento de ser disruptivo sempre muito rápido, né? E estar à frente, levar a guarda para pensar que você sempre tem muita vantagem, ser muito mais ágil, mais próximo aos consumidores. Eu acho, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui, Julio e Fernando, a gente que viveu tanto o ambiente de e-commerce no Brasil. Eu acho que sou o único que ainda estou vivendo lá. Mas, eu acho o seguinte, nunca foi tão rápido escalar um negócio quanto agora. Então, para startups, principalmente, você tem uma fonte ampla de capital, muito dinheiro para botar, o digital é mais fácil para o escalado que o negócio analógico, né? Então, eles têm, quando você pega a literatura toda, blitzscaling, organizações exponenciais, você viu? A taxa de crescimento desses negócios novos é muito rápida, mas é uma... E elas têm acontecido, a taxa de crescimento, mais rápido que a velocidade de inovação das grandes empresas, né? E o maior problema de inovação das grandes empresas é um problema de... Assim, tem o básico, que a gente sempre fala, o mindset cultural, né? São empresas que têm estruturas organizacionais baseadas lá atrás nas organizações militares, muitas áreas de hierarquia, muitas camadas de hierarquia, muito top-down, muito pouca autonomia para a ponta. Isso faz com que a inovação, numa escala já grande da grande empresa, se pare muito difícil. Elas são muito risk-averse, né? Têm muito medo de errar. E errar significa ser fired, ser demitido numa empresa incumbente. Então, esse mindset, ele tem mudado bastante, né? Acho que as empresas... A gente viu o Scott falando aqui de manhã hoje. As empresas incumbentes estão começando a incorporar, né? Tem que ver aquele livro, The Lean Startup, aqui. Acho que todo mundo leu os incumbentes. Estão tentando implementar um pouco, né? Isso lá no Magalu, a gente tem hoje, né? Um modelo agile, né? Nós temos hoje o laboratório de desenvolvimento com 850 desenvolvedores, divididos em 80 times, né? Agentes. Uma organização muito mais flat do que os incumbentes tradicionais. E a gente está fazendo isso para realmente ter a velocidade, para não deixar um... Alguém que já foi startup no passado, por exemplo, Amazon, ou alguém amando concorrente, Rappi agora lá no Brasil, que é uma empresa ótica. Estou vendo que tem um pessoal da Rappi aí, né? Para a gente não perder tempo, né? E inovar de maneira acelerada. Mas acho que o ponto principal do incumbente é capacidade de desenvolver tecnologia. A gente sempre foi comprador de tecnologia. Então, precisava da inovação, vou lá comprar da Accenture, vou lá comprar da Oracle, vou comprar da Microsoft, nada quanto esses caras. Você não vai inovar comprando produtos prateleiros desses caras. Eu acho que é importantíssimo a empresa parar de ser Net Buyer de tecnologia e ser Net Developer de tecnologia, que todas as startups são. Então, a empresa assumiu o controle da sua tecnologia, ter e investir em engenheiros de software, em desenvolvedores, né? Foi o que a gente fez no Liza Labs, que eu acho que eu ainda vejo poucas empresas incumbentes grandes fazendo e com isso ela perde muita velocidade. É, só que é fácil falar que tem que fazer dentro de casa, né? De fato, colocar isso em prática, que é uma coisa que você fez, como eu acho que poucas empresas, é super difícil, né? Então, eu queria entender assim, culturalmente, como é que você consegue mudar, acho que a cabeça, e mudar a organização para ela querer uma empresa que, na verdade, é um incumbente, ter um pouco mais essa cabeça de insurgente, né? De poder desafiar o status quo e conseguir montar uma coisa nova. O que você acha que foram os grandes aprendizados na sua experiência? Acho que o primeiro é medo, né? A gente tinha tanto medo de, assim, de ficar irrelevante da noite para o dia, como várias empresas aqui nos Estados Unidos já se tornaram irrelevante, né? As livrarias, as locadoras de vídeo, né? As cadeias de eletroeletrônico aqui dos Estados Unidos também, embora a Best Buy começou a conseguir fazer um turnaround legal, Magic Circuit City e várias outras quebraram. Então, começa com medo, né? De se tornar irrelevante e ter um, assim, eu sempre tive o propósito de levar a companhia, a companhia hoje tem 62 anos de idade, o meu propósito é levar 100 anos de idade e chegar fit com 100 anos, né? Então, eu passei esse medo lá para o conselho, para todo mundo, ou a gente muda, né? Ou a gente corre o risco de ser disrupted, né? Então, eu acho que eu falei isso de uma maneira muito articulada para todo mundo. Eu acho que começou e todo mundo gosta e prefere trabalhar em um ambiente mais ágil, menos burocrático. Então, do ponto de vista da implementação, eu não vi muita dificuldade. A gente começou com um time pequeno, ágil, o Luiz Aleves lá em 2011, né? E aí a gente foi criando novas células na medida que foram aparecendo novos problemas e oportunidades, né? Que a gente mudou tudo de uma vez. E ao longo desses nove anos, aí a gente foi construindo, né? Uma cultura mais lean, mais ágil, dando autonomia para a ponta. E à medida que você vai vendo que vai funcionando, você vai virando a organização inteira, que é o que é o modelo que está hoje. Você tocou nesse assunto de Luiz Aleves, e acho que eu sei que o Walmart também tinha o Walmart Labs, e eventualmente até o Walmart.com, que era, na verdade, uma estrutura em paralelo às lojas. Eu queria entender se, de fato, para você conseguir efetuar essa mudança cultural, você tem que ter um grupo dentro de casa, quase que independente, liderando essa inovação, ou se isso não é necessário. Conta um pouco dessa decisão das suas empresas. Eu acho que essa fórmula funciona bem para alguns tipos de empresas, especialmente as empresas muito grandes, onde você tem que gerar uma inovação muito rápida, e você tem que trocar o mindset rápido da empresa inteira, né? Eu acho que sempre começa, no caso das empresas grandes que eu passei, com a kind of startups que a gente tinha, como foi o Terra, a Telefônica, ou o próprio Walmart.com, dentro do Walmart, precisa gerar essa disruptive moment, porque senão fica muito difícil. O primeiro exemplo tem que vir de cima, e o Fred é um grande exemplo. A família decidiu, o dono decidiu, nós vamos mudar, senão nós vamos morrer. Se foi medo ou se foi auto-preservação, não interessa. Interessa que a decisão foi tomada de cima para baixo. A partir daí você vai encontrar uma série de outras barreiras, principalmente a barreira dos executivos, né? Aqueles caras que estão um pouco mais tempo, tem muito a perder do ponto de vista de carreira e tomar risco. Não dá para esperar que um cara, que é um executivo, assuma um risco rapidamente. Não foi treinado para isso, né? Então, eu sempre brincava nessas empresas grandes, muitos dos executivos, principalmente vice-presidentes, desculpa se eu sou vice-presidente da plateia, mas o negócio dele é job preservation, né? Ele está sempre inventando alguma coisa para manter o seu emprego. No final do dia é isso que ele serve, né? Ele está tentando trazer novos números para evitar que alguma coisa nova venha, porque não sabe o que fazer com a inovação, ou algumas coisas que estão acontecendo. Então, criar essas células, essas bolsões de criatividade que definitivamente questionam em todo momento se o status quo está correto ou não, faz muito sentido. No caso do Walmart, quando a gente criou o Walmart Labs há muito tempo atrás, o objetivo era esse. Imagina, o Walmart era uma empresa, quando eu estava, uma das maiores, a maior empresa do mundo em faturamento. Ela era uma empresa que só nos Estados Unidos tem 1 milhão e 200 mil funcionários. 1 milhão e 200 mil funcionários. Então, não dá para você imaginar que as pessoas naturalmente vão ver que tem medo, vão mudar e precisam mudar. Não vai acontecer. Você tem que trazer um elemento, e a ideia do Walmart Labs era justamente isso, trazer pessoas de fora através de aqua hiring, né? A gente adquiriu várias empresas com tecnologia, que eram disruptivas naquele momento, que tinham uma tecnologia ou alguma coisa que interessava para nós montarmos um negócio no futuro. e trouxemos talentos que poderiam nos ajudar a trocar esse mindset da minha empresa. De novo, é um desafio que não é um ano, não são dois anos, é uma história longa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E eu acho que esse é um dos pontos que você pode ajudar. Mas, de novo, tem que vir de cima. Se não tem de cima, você não consegue. Antes de você responder, Fred, eu andei pesquisando um pouquinho a transformação da Vagalu e encontrei um vídeo super interessante, que era contando um pouco dessa questão da empresa mesmo em si. A empresa não é só vice-presidente, né? O Walmart tinha um milhão de funcionários, o Vagalu também. A grande alma da empresa, na verdade, são as pessoas que estão ali no dia a dia, encontrando o consumidor. Então, eu até pedi para o pessoal aqui passar esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar a entender um pouco mais quem são as pessoas que compõem a cultura da empresa, no caso da Vagalu. E depois eu queria ver como que vocês conseguiram fazer a transformação, não do vice-presidente, mas da alma da empresa, que são aquelas pessoas que estão ali no dia a dia na loja. Vocês têm o vídeo aí? Eu trabalho um desafio todo mês. Às vezes a meta está alta, eu vou bater. O mês passou, o próximo mês é um novo desafio. Então, isso me dá motivação. Eu era, ele tá, aí eu não sei. É com comércio. O primeiro setor que eu trabalhava em roupas. Estava ainda bem ótica, não identifiquei mais com a elétrica. Primeiro problema de conectividade, voltamos a voltar para a programação geral. Esse é o momento. Eu ia, assim, eu ia até o vídeo voltar, talvez, mas eu ia contar um pouco da história, que era uma história de um vendedor que você estava há muito tempo com a empresa. E quando a gente foi ter a TV, já era colorida. Então, eu achei aqui maravilhoso, aquela imagem, aquela ali. Hoje em dia nós temos lá... Um dia muito grande de TV, né? Todas as vezes o cliente nem conhece o direito. Mas eu tenho o sonho de ter uma TV smart. A TV sabe o que é. Eu gosto de atender, sabe? Assim, de falar do produto. De passar para o cliente, olhar para ele, os olhos dele. Ele saber que eu vou e que essa coisa eu estou vendendo. Eu tive esse micro no mobile, vamos dizer assim, no começo. Pensei até assim, acho que eu vou desistir, mas não vou conseguir, não. O mobile chegou. Eu vou tirar um pedido, uma grande, um celular, os números pequenininhos, letras e tudo. E eu vou demorar para tirar o pedido. E perder venda, perder dinheiro e perder minhas metas. E daí eu achava que aquilo estava me atrapalhando. Teve um dia, um dia, eu disse, eu vou aprender, eu vou dominar o mobile, eu vou aprender a simular, eu vou fechar o pedido, normal. E nesse domingo eu pedi 10 mil reais, só no mobile. Foi uma alegria. O mobile estava me dominando, depois eu dominei ele. E aí eu vi que a mobile é uma ferramenta maravilhosa. É mais rápido a venda, eu posso fazer uma venda na porta da loja. Para todas as idades, tecnologia. Eu acho que você tem a força de vontade de aprender. Eu quero saber, toda noite, na igreja, livramento, saúde, disposição. Eu estou numa fase maravilhosa na minha vida. Eu acho que eu nunca tive tão bem. Eu tenho um ótimo emprego, eu tenho uma família maravilhosa. E eu me sinto assim, realizado. Eu ainda quero conquistar mais coisas, né? Estou só conversando. O legal do vídeo é que a gente muitas vezes, nessas conferências, esquece que empresas são pessoas, né? Então é muito fácil a gente chegar aqui em cima e começar a falar de transformação digital. Mas o desafio, de fato, é você ter uma pessoa que é a alma da empresa, de fato incorporar essa cultura de inovação e poder trazer isso no dia a dia. E eu acho que vocês fizeram isso de uma forma excepcional. Queria entender o como, né? Qual que é a receita de bolo para o pessoal aqui? Bom, é... Eu acho que esse vídeo é interessante mesmo, né? A história é que a gente, assim... Eu, quando eu assumi a empresa, né? Eu comecei o e-commerce em 2000. Eu virei presidente no começo de 2016, na verdade, né? E eu sempre fui o cara do e-commerce lá. Então, quando eu assumi a presidência, o pessoal de loja ficou preocupado que eu fosse trocar vendedor por máquina, né? E isso, para uma empresa que tinha muitos anos, né? Era a melhor empresa para se trabalhar, sempre teve como força, né? O atendimento na ponta de que a tecnologia ia potencializar a pessoa e não substituir ela. Então, essa foi a minha visão. E eu sempre falava, o meu desafio é transformar uma empresa tradicional de varejo, uma área digital, uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Sempre reforçando muito esse lado do calor humano. E eu sempre pensei o seguinte, a gente tem um propósito, tem que ter uma missão. Começa com medo, mas para convencer muita gente a ir na jornada com você, tem que ser além do medo. E o nosso propósito é trazer o acesso de muitos, que é a privilégio de poucos. Especificamente, agora, a inclusão digital. A gente quer incluir digitalmente o Brasil. E, se eu quero fazer isso com o meu consumidor, eu tenho que passar pela minha equipe, né? Eu tenho que começar a incluir digitalmente, fazer a transformação digital na minha equipe. Então, a gente teve um trabalho enorme aí de digitalizar todos os vendedores. Eu tenho 12 mil vendedores hoje que vendem com celular. A venda demorava no computador 45 minutos. Hoje, eles vendem em 2 minutos. Aí, conseguem ser mais produtivos e vender mais. E eles pararam de ter medo de tecnologia. Hoje, o próprio gerente faz o marketing digital na sua cidade, compra a mídia do Facebook. Então, a loja, ela passou a ser protagonista da transformação digital. E não ser disrupted por ela. E eu acho que a gente foi muito consistente nisso. E é por isso que quando você vê os nossos números, a gente cresce 60% do e-commerce. A loja, no ano passado, cresceu 20% do mesmo nas lojas também. Então, um está crescendo em detrimento do outro. E eu acho que uma coisa que é bem interessante, essa questão do vendedor ter mobile e ter acesso, também é a capacidade do vendedor conseguir personalizar a experiência do cliente. Muitas vezes, pelos dados que você, muitas vezes, no e-commerce tem, mas que na loja você não tem. Eu sei que na Y, acho que o grande motor de vendas, acho que uma coisa que a Vicky não falou na apresentação, é que essas bolsas, essas Glamdex que vêm como assinatura, elas são totalmente personalizadas a nível do cliente. E acho que essa questão de dados e personalização é uma coisa que tem proporcionado muito o crescimento do e-commerce e novos modelos aqui fora, acho que no mundo inteiro. Mas eu queria ver como que você, Fernando, vê o futuro de personalização, o uso dos dados e como vocês têm feito isso até hoje. Não, eu acho que é um caminho sem volta, é claro. Você como consumidor, você espera que a marca que está te atendendo saiba coisas básicas de você. E você espera, na verdade, que vá um pouquinho mais além, que a gente surpreenda sempre que possível. No caso atual da Y, por isso que a gente tem, a gente trabalha com mais de 500 atributos por consumidor. São mais de 3 milhões de assinantes hoje nos Estados Unidos. E cada assinante, a gente tem 500 atributos basicamente por cada assinante. Isso é 1.5 bilhões de data points que a gente analisa todo mês para entregar uma glam bag, uma make-up bag personalizada na casa de cada um dos clientes. E a gente chega a ter histórias de, tipo, os caras nos mandam e-mails ou vão via DM, eles falam, poxa, você sabe mais do que eu, eu nunca esperava receber esse iShare ao verde e você mandou e é sensacional, né? Então, realmente tem um ponto hoje de personalização, de estar muito mais próximo do consumidor, que a tecnologia te dá e os novos caminhos de e-commerce te dão também. No caso do Walmart, fechando o loop, junto com o que o Fred falou, é a mesma coisa. A gente tinha um desafio enorme. De novo, 1.800.000 funcionários nos Estados Unidos e 800.000 trabalham em loja, pouco mais de 800.000 trabalham em loja. E eles têm acesso, eles antes de irem para o trabalho, eles tinham acesso no seu próprio smartphone. Eles podiam comprar no Walmart.com e podiam ter a experiência que os próprios consumidores tinham. Quando chegavam no ambiente de loja, claro, empresa grande, né? A gente tem problemas grandes, a gente atrapalha demais os funcionários. Então, tinha um computador só que eles podiam usar para fazer os pedidos dos próprios consumidores. Então, era muito mais difícil o cara fazer o pedido ou atender o consumidor quando tinha o computador fornecido oficialmente pelo Walmart, que era uma coisa horrorosa. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a entregar smartphones para os nossos funcionários. E eles realmente podiam puxar o profile do consumidor na hora, junto com eles, e dar uma dica muito mais personalizada, ajudar eles a fazer uma edição de compra. No final do dia, para terminar o nosso parênteses de cultura, você tem que realmente envolver toda a cadeia que está na sua empresa e explicar por que faz sentido. Não é só que você vai ser um cara mais preparado para o mercado de trabalho no futuro, no dia que você deixar a Magazine Luiza, o Walmart ou qualquer outra empresa, mas mais difícil nós vamos dar condições de você crescer dentro da empresa. E que muda com o seu comissionamento. Vocês também acham que passaram por uma mudança de comissionamento. Então, esse funcionário que, felizmente, vendeu 10 mil reais no seu smartphone, com certeza foi comissionado. Então, não é mais uma briga entre canais. E essa é outra bobagem que existe hoje em dia. A gente se apegou nesse negócio de Omnichannel. O consumidor não enxerga a channel. Enxerga o Walmart. Eu quero comprar uma maldita do negócio que eu vi no site. Por que ele não tem aqui na loja, cara? O cara não quer mais saber. Não me dá desculpas. Me dá o que eu quero. Eu tenho acesso. Então, acaba com essa discussão entre Omnichannel. Faz uma coisa só. Faz com que os funcionários estejam engajados nessa mudança e tragam para o seu próprio lado. Vamos entrar nessa discussão de Omnichannel, que eu acho que é interessante. Porque eu acho que até o modelo do Walmart.com e do Magalu são diferentes. Magalu é Omnichannel. Depois, Fred, eu queria até que se explicasse um pouco o quão profunda, de fato, essa cabeça de Omnichannel, o que isso quer dizer na prática. Mas o Walmart, pelo que eu me lembro, pelo que eu entendo, você tinha o Walmart as lojas e o Walmart.com, que era uma coisa separada. Você pedia online via do CD do Walmart.com. Me explica um pouquinho, assim, com vocês dois, até por que decidir por um caminho ou outro e quais são os prós e contras dessa decisão. Quando a gente diz de manter os dois canais internamente separados, a gente assumiu o compromisso de manter um único canal para o consumidor. Então, independente do que o consumidor compra e aonde ele compra, ele receberia a mesma experiência. Então, ele comprou na loja e liga no call center do Walmart.com, a gente atenderia a ele. E vice-versa. Botou um pedido do Walmart.com e quer retornar na loja, não tem nenhum problema. Internamente, por motivos de organização, para a gente andar mais rápido, a discussão que a gente teve anteriormente, a gente decidiu manter separado. Seria muito mais difícil implementar coisas que a gente implementou na época, rápidas, tipo procurar um produto na loja, procurar um produto no site usando os sistemas, os legacy systems do Walmart, levaria 15 anos para a gente fazer isso. A gente fazia em semanas esse negócio. Então, por isso que a gente manteve separado. E a outra discussão, justamente, era uma tensão, uma health tension, como eu chamava. A gente tinha, a gente sempre desafiava internamente as lojas, mas do tipo, por que não dá para fazer? E os caras vêm e diziam, faz 15 anos que a gente faz assim e é assim que funciona. Não, peraí, vamos fazer diferente, vamos fazer dessa forma. Então, ajudava a manter essa discussão interna, mudar um pouco os parâmetros. Mas, de novo, o compromisso era, o consumidor não pode ser penalizado. Internamente, a gente tinha organizações diferentes, sistemas diferentes, mas, na frente do consumidor, era um brand, era o Walmart. Bom, acho que, no nosso caso, foi uma decisão, talvez, uma das mais acertadas que eu tive, né, dos meus 19 anos de Magalu, foi escolher o caminho do Omnichannel. Agora, já é uma não discussão, porque todo mundo, a Amazon está comprando o Whole Foods, está juntando tudo, o Alibaba com o New Retail colocando 20 bilhões de dólares, comprando empresas offline, e integrando o sistema com empresas offline. Então, acho que já passei da discussão de se é o caminho correto ou não. Mas a minha decisão, no Brasil especialmente, porque acho que cada lugar tem a sua peculiaridade, foi em função das nossas jogu de capas. Então, o custo de entrega do Brasil é muito mais alto do que no Japão, na China, nos Estados Unidos. Os impostos são mais altos, né, e o custo de capital é muito mais alto. Então, para mim, não fazia sentido duplicar a infraestrutura. Então, do ponto de vista de cliente, é no-brainer, como o Fernando falou, o cliente nem consegue entender uma empresa que não está integrada, porque eu não posso comprar no site e tirar na loja, porque eu não posso comprar no site e ter ouvido na loja, faz sentido nenhum para o cliente. Mas para o acionista também, também não faz sentido você não aproveitar o teu capital empatado. Se eu tenho lá mil lojas, por que eu não posso usar essas lojas como mil shop ou distribution centers? Por que eu não posso usar estoque da loja para fulfill as ordens do e-commerce? Então, para mim, nunca fez sentido isso. E fazendo a conta no papel, por mais que escalasse, eu sempre vi aqui no Brasil, o e-commerce ia continuar dando prejuízo por conta do custo do Brasil, da Japão de Cabas, que é logística cara, imposto alto, custo de capital alto. Então, a minha decisão lá no começo foi juntar, demorou mais um pouco para a take-off, a gente passou por um processo que eu acho que foi importante, e que aí o nosso Citiou Fatala lá, o pessoal do Leves ajudou bastante, que é mudar a arquitetura do legado, de maneira a colocar ele em microserviços e expor a BPAs. De maneira que o pessoal da inovação não ia perder muito tempo integrando com aquele legado monolítico do sistema. E aí que a gente conseguiu, de fato, acelerar bastante. Então, foi uma decisão acertada, hoje o nosso e-commerce dá lucro, mas dá porque ele está integrado com o canal físico, senão a gente teria problema, que é o problema da maioria dos e-commerce. Muitos e-commerce saíram do Brasil, e especificamente agora, continuam burning a lot of cash, depois de 15, 20 anos, porque não conseguiram crescer esse modelo integrado. Mas eu acho que é uma peculiaridade muito grande do Brasil, que eu não posso expor para outras questões, pelo menos na minha decisão. Embora hoje, como eu falei, eu estou falando mais de um ambiente, realmente é uma operação hoje que está meio sem fronteira do digital com o físico, e eu acho que a experiência da China é mais interessante ainda do que os Estados Unidos nesse sentido. Nessa questão de concorrente, principalmente concorrente que é puro e-commerce, queria entender um pouco, talvez hoje a decisão acertada das jabuticabas brasileiras é de fazer o Homem Channel, mas pensando daqui a cinco anos, e eu acho que aqui nos Estados Unidos é difícil ter qualquer conversa sobre varejo e e-commerce sem falar de Amazon. Então, eu queria entender, Fernando, como é que vocês pensam no risco de Amazon, como todo mundo deve te perguntar aqui, principalmente investidor, e acho que no Brasil, pensando no mercado livre e outros pure play e-commerce, como é que vocês pensam na concorrência que vocês veem desses players? O que a gente estava falando antes da Amazon sempre vai ser um competidor que a gente precisa prestar atenção, né? Dêvida a escala, dêvida a penetração. No nosso caso, na Ipsy, hoje, a gente encontrou uma categoria que é, talvez, muito difícil da Amazon entrar com as mesmas forças que a gente tem hoje. Primeiro que beleza é muito pessoal, né? E talvez os rapazes na plateia não entendam, mas as meninas provavelmente vão entender muito mais. Beleza é uma coisa sua, própria. Você expõe ela, você expressa ela de uma maneira muito pessoal e baseada no dia, e baseada no humor, ou baseada no que você está sentindo ou no seu objetivo. E isso, quando você pensa na experiência de compra, não pode ser simplesmente um funil, ou como o Oja Amada, fenomenal, em termos de pegar a audiência e transformar aquilo numa ordem. No caso de beleza, no caso desse tipo de categoria, muito mais pessoal, inspiracional, aspiracional, você precisa experimentar coisas, você precisa entender de outros fatores, não é simplesmente converter em um comprador. Então, nos dá chance hoje na Ipsy, a gente falar e engajar com essa audiência de uma maneira muito maior. A gente usa hoje, a gente tem milhares de criadores digitais que estão nas redes sociais e ajudam as pessoas a tomar decisão em relação à maquiagem, como usar, como aplicar, fazer um novo look, etc, etc, etc. Também existe muita inovação nesse setor acontecendo no dia de hoje. Produtos de beleza e produtos de skincare, já falando agora com a audiência inteira, mudou-se muito nos últimos 10 anos, vai mudar muito mais nos próximos 5 anos. Novas tecnologias, novos ingredientes, novos produtos estão nascendo. E isso você não pode simplesmente bugar, ou tentar achar dentro da Amazon, num product search, o que melhor cai para você. Você precisa ouvir recomendações e ver exemplos. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. E, finalmente, o encaixamento que a gente tem. Todo mês eu entrego uma nova bolsa, cinco produtos para as pessoas que assinam o nosso serviço. E elas, mais do que felizes, deixam reviews. Mais do que felizes, dizem, olha, eu gostei desse, não gostei desse, minha preferência mudou, eu quero essa cor, essa marca. E isso faz com que a minha experiência no mês seguinte seja ainda melhor, porque eu sei mais a respeito do consumidor e eu posso ver lá ainda mais do que eu estava fazendo antes. Então, esse ciclo, para nós, esse member journey, como a gente chama, essa jornada, nos facilita muito mais o campeão diferencial em relação à âmbito. Mas, enfim, é o que a gente está querendo construir. Temos uma vantagem competitiva muito grande. Hoje, um dia especial, também a gente acabou lançando o nosso segundo produto. Uma empresa tem sete anos, só tinha um produto de 10 dólares por mês. A gente acabou de lançar um outro, que é full size. No caso de receber exemplos, você recebe cinco produtos, tamanho normal, por 25 dólares. E a última, estava vibrando aqui, a gente acabou de vender tudo que a gente tinha para vender por mês. o nosso mês que vem. Então, mostra que, de novo, são consumidores que estão buscando uma nova forma de consumir, de entender os produtos, que é diferente do impromerce tradicional como Amazon. Bom, a pergunta da Amazon responde a 19 anos. Assim, respeito existe. O que eles fizeram aqui nos Estados Unidos é inacreditável. 50% de participação no e-commerce realmente mexeu com o varejo todo americano. Mas, sem vir a batismo, eu acho, de fato, que tem todas as condições do mundo, lá no Brasil, para criar as bases para a diferenciação. Vou lembrar que o Alibaba, na China, é um player, eu acho que, tão assustador quanto o Amazon, no sentido de que, eu acho que até do ponto de vista de integral, o digital com o físico, fazendo coisas muito mais interessantes que a Amazon. Realmente, é muito sentido. Mas, eu acho que, na minha cabeça, a diferenciação vem um pouco na linha do Fernando. Que, assim, como eu falei, nosso modelo é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. A Amazon é uma plataforma digital. Ela não tem pontos físicos. No Brasil, pelo menos. Aqui, está fazendo com o Whole Foods, mas ainda com pouca capilaridade, se você pensar. Nós estamos chegando a mil lojas, em 850 cidades brasileiras, que representam 80% do PIB brasileiro. E essas lojas, elas estão completamente integradas na plataforma digital, de maneira que elas abastecem ordens, do e-commerce ou ajudam a fazer entregas. Então, 30% do que eu vendo é retirada em loja. A gente está rolautando agora o Sheep from Store também, podendo entregar no mesmo dia. A gente lançou 12 e 12, que você compra até meio dia, recebe até meia-noite. Desculpa, até meia-noite, recebe até no meio dia. No ano passado, estamos rolautando isso também. Então, sem o ponto físico, é difícil o Player Digital Only bater a gente, pelo menos, do ponto de vista de logística. E o calor humano, que eu acho que faz importante também. Eu brinco que se o Jets do Peso morrer, se fizerem secarem o cadáver, vão ver que ele é um androide, porque o cara é uma máquina. É uma inteligência artificial. Eu acho que no Brasil tem esse lado de ter o contato humano. A gente desenvolveu a Lu, que é a nossa digital influencer lá, que é super-humana, embora é um personagem digital. A nossa marca tem um flavor muito local na linha de ter uma conversa com a população brasileira, que valoriza isso. A gente não gosta tanto, assim, de uma experiência muito fria, muito processalmente perfeita, pelo menos, a grande massa da população. Falando de população brasileira, a última pergunta que eu vou fazer depois, eu vou abrir para perguntas aqui do grupo. Então, vocês podem submeter via o Sisteminha. Queria entender a parte de talento. A gente falou muito de cultura, dessa transformação digital. Sei que vocês têm uma equipe grande emagador de desenvolvimento de software interno. Fernando, você já viu tanto o talento aqui fora quanto no Brasil. Queria entender um pouco da visão de vocês do que tem de talento no Brasil, o que ainda tem que ser feito, qual o tamanho da oportunidade e como atrair esse talento. Primeiro, ninguém bate, acho, que é a criatividade brasileira. E a gente fala muito sobre isso, a flexibilidade, a agilidade. E, ao mesmo tempo, como tudo, quando o exagero, joga contra. Eu sempre digo aqui, quando os caras perguntam, qual é a diferença entre cultura entre o Brasil, o talento brasileiro e o talento americano? Eu faço uma comparação com o futebol. Bom, então, o futebol americano, como eles chamam, que deveria se chamar handball, que os caras só usam as mãos, não usam os pés, eles têm um negócio que é fenomenal. Eles treinam aquela jogada 500 vezes por dia, não saem do script e executam colegada a colegada. Avançam sempre para frente, nunca para trás. É sempre para frente. E isso é a economia americana. Sempre para frente, executa, tem os bullet points e vão em frente. Já o futebol brasileiro, é aquele negócio, vamos começar no 5-5, a gente vem aqui, troca um 3-2. Eu já nem lembro mais as táticas brasileiras. No meio do campo, a gente volta, o empate está bom e vamos recuar. O Grêmio, quando a gente fala vamos recuar, o Grêmio não entende esse negócio. O ideal seria a mistura dos dois. Se a gente pudesse pegar essa flexibilidade, essa criatividade, vai lá e resolve o Neymar. Mas se tem essa jogada 700 vezes com o resto do time, cara, ia ser empatido. Então, eu acho que não tem aqui nos Estados Unidos está o melhor ou no Brasil está o melhor. A gente tem que aprender a usar essa cultura, usar esse molho nas empresas. Eu sempre tive muita sorte de trabalhar com gente de diferentes, culturas e países. Por exemplo, na Ibs, hoje, nós somos uma empresa considerada média aqui nos Estados Unidos, com mais de 400 milhões de dólares, mas é uma empresa média, tem quase 280 funcionários e a gente tem funcionários de 25 países. Então, isso mostra também, ajuda muito a criar uma cultura de diversidade. Eu acho que esse é o grande barato. Se o brasileiro misturar um pouco mais, porque a gente também não tem muita experiência lá no Brasil, de trazer gente de fora, de misturar as culturas, isso dá uma vantagem competitiva, aquelas empresas que puderem mesclar, enorme. E eu acho que esse também é o outro barato que a gente se aprovou. É fácil você ir construir uma empresa com 10 nacionalidades diferentes no primeiro dia de trabalho e ter essa experiência e ir para frente de uma forma muito mais legal. Mas, de novo, no Brasil, eu me lembro que a gente tinha nossas fábricas no Brasil e o Paco Omar tinha uma fábrica gigante de software. É sensacional. O talento brasileiro não deve a ninguém. Um pouquinho mais de treino, de banded points, ajuda, mas... Estamos aí. Bom, eu acho que, assim, do ponto de vista de talento, ele falou um pouco de perfil US verso Brasil, vou falar um pouquinho da dificuldade de conseguir contratar. Acho que a gente... A única coisa boa da crise é que na crise sobra talento. Então, poucas empresas contratam, etc. Como a gente teve um bom desempenho durante a crise, a gente aproveitou muito para contratar bastante gente. A gente teve um índice de retenção altíssimo. Mas eu acho que depende muito da primeira pergunta que você falou, que é da cultura. Hoje, assim, é muito difícil a gente perder um talento para um incumbente, com aquela cultura mais hierarquizada, sem autonomia para a ponta. Eu não lembro de ter acontecido nesses últimos anos, não só pela crise, mas porque o cara quer trabalhar onde ele tem autonomia, onde ele faz a diferença, onde os sistemas que ele está produzindo fazem a diferença mais rápido. A gente conseguiu implementar essa cultura. Hoje, se perder, perde um pouco para uma ou outra startup unicórnio brasileira. A gente contrata e perde, faz parte do jogo. O que me preocupa lá um pouco é a gente exportar talento para fora. A gente tem perdido muita gente para Holanda, Alemanha, mesmo para cá. Então, a gente está exportando muito talento e nós estamos agora no esforço de trazer esse tema de volta e deixar de perder. O governo tem que ajudar um pouquinho. O Brasil tem que ser seguro, o custo de viver lá tem que ser mais baixo. mas eu acho que também a gente está incentivando muitas pessoas a assumir o protagonismo da digitalização no Brasil e de falar vamos fazer uma empresa brasileira digitalizar o Brasil. Vamos esperar um rio para cá. Nós precisamos do melhor do talento brasileiro para fazer isso lá. Então, colocar um pouco de missão e propósito para o pessoal ficar lá ou quem está fora os bons talentos está ali voltando para o Brasil. Quem está terminando o PhD aqui no mestrado está voltando para o Brasil também. Então, acho que incluí-los de propósito eu acho que é uma ferramenta que eu tenho usado para tentar conter esse êxodo de talento. Tem uma pergunta aqui que todo mundo votou que é a melhor pergunta que é isso. Vou ler para vocês. No Brasil, banqueiros, consultores, empresários são os mais respeitados. No Vale são os hackers, nerds, como Bezos, Zuck e Elon Musk. Para o Brasil decolar, isso precisa mudar? Eu acho que essas pessoas citadas aí são empresários. O Zuckerberg e o Bezos são empresários, são dolos de empresa, tem ação, investiram como qualquer outro. Mas eu acho que o empresário no Brasil tem que ter mais cabeça de empreendedor, que é tudo que a gente está falando lá. Eu até não gosto da palavra empresário. Quando eu me pergunto o que eu sou, sou empreendedor. É um cara que está tentando construir um negócio todo ano, estou segurando lá no meu mercado, no meu market share, estou tentando inovar, não estou parado, tudo isso que a gente falou assim em termos de cultura. Então, sim, o brasileiro tem que valorizar mais o empreendedor sem complexo de varalada. Porque tem muito empresário bom no Brasil que, na verdade, é empreendedor. Eu conheço um monte de empreendedor sensacional que, se tivesse essas condições, estariam que nem o Bezos e o Zuckerberg também. Então, às vezes a gente valoriza muito o cara que está lá fora e nem tantos centenas e milhares de belos empresários que estão no Brasil lidando com todas as complexidades lá do nosso país, sobrevivendo e ainda gerando emprego e prosperando. Eu não acho que ninguém lá perde muito para aqui, não. Só tiveram condições um pouquinho mais adversas. Se Deus quiser, a gente vai melhorar. concordo com a mente. Acho que é mais um complexo de vira-lata mesmo, no meio do nosso Rodrigues no momento. Porque, se você olhar a história do Brasil, nossos empreendedores são fenomenais no final do dia. A gente usa esse exemplo de banqueiros, caras, mas olha o nosso mercado financeiro e inventou coisas que os gringos não tinham e não tem até hoje. Para fazer uma ordem de transfer no Brasil, eu tenho que ligar para o cara do outro lado da linha que vai receber a ordem de transfer e dizer, pelo amor de Deus, aceita a minha ordem de transfer que eu não quero mandar um cheque pelo correio, porque por R$ 160,00 é ponta a ponta. Para mim, é para o cara. Então, as coisas do passado que não funcionam mais aqui, os brasileiros, a gente já passou não só no mercado financeiro, mas em outras histórias. Aqui tem família trajando, aqui a gente tem um cara que montou um negócio chamado peixe urbano, saiu de um Facebook para montar um negócio chamado peixe urbano. Então, eu acho que o brasileiro nessa hora, realmente a gente idolatra muito mais o que é feito fora e não dá valor no que é feito dentro. E a segunda parte, a gente não é muito bom também em publicidade. Os grandes são muito bons em publicidade. Tem que dar o braço do exercício, se tem uma coisa que os caras são bons, é realmente fazer, contar a história e a gente não conta a história. Acho que a gente não pode ter vergonha de contar a história. Tem tantos exemplos sensacionais que estão acontecendo hoje no Brasil e o problema não acho que é falta de inovação, não acho que é falta de empreendedorismo e não acho que são os exemplos que a gente está olhando. Eu acho que existem outros problemas no Brasil que a gente tem que resolver rapidamente, que é falta de capital. E a gente, aqui tem pelo menos dois, não sei se o Fred investe, a gente investe em empresas brasileiras, eu e o Júlio, cara, é uma dor de cabeça fazer investimento no Brasil. Se você quer fazer o segundo round, o cara só falta, o venture que acaba só falta olhar para ver quantas cadeiras você tem para botar no ativo financeiro da empresa. Não é. Eu acho que tem que mudar a forma de enxergar os nossos reais problemas e dar valor aos talentos que a gente tem no Brasil. Senão o êxito já está acontecendo. Stanford é um grande exemplo. O primeiro passo da crise que eu me mudei para cá cinco anos atrás, bateu-se o recorde de extensão de brasileiros em Stanford, o cara queria fugir do Brasil. Não é possível. Eu tenho que manter estrangeiro do Brasil. Senão um vai mudar o Brasil. Entendeu? Então, e claro, se vocês estão aqui nos Estados Unidos, se querem ficar por aqui e precisam de hiring, fala comigo depois e a gente está contratando. Um belo final. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fred. Obrigado por ter vindo. Obrigado. 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 Obrigado.